Segundinho, e aí estou ao vivo, estou ao vivo lá no YouTube e também aqui no Instagram, tem um monte de tela aqui, inclusive a tela do YouTube é aqui, o povo do YouTube está aqui, o povo do Instagram está aqui, olha que loucura. Galera, hoje vai ser uma live bem bacana, eu vou falar para vocês como eu comecei no Dropshipping, muitas pessoas me perguntam, muitos alunos me perguntam, eu quero conversar e comentar com vocês, o que eu precisei fazer. O pessoal que está no Insta não vai conseguir ver a tela do meu computador que a galera do YouTube está vendo, mas não tem problema, depois eu vou postar o link aí para vocês, tá bom? Antes de iniciar, conta para mim, povo, de onde vocês são? De onde vocês são? Conta para nós aí, quero saber de onde vocês são, de onde está o povo, nós temos algumas pessoas no YouTube e algumas outras no Insta. Olha, nós vamos começar aí a nossa temporada de lives e eu pretendo trazer bastante conteúdo para vocês, inclusive nesta sexta-feira eu vou trazer um conteúdo fantástico que vai falar sobre Dropservicing. Sabe o que é Dropservicing? Se você não sabe, presta atenção porque isso aí pode mudar a tua vida, tá? Vou inclusive trazer alguns alunos na sexta-feira que vão falar como eles estão vivendo do mercado de Dropservicing, já estão fazendo dinheiro nesse mercado. E gente, é um mercado que é possível manter você muito bem e fazer com que você suba de nível aí, que você realmente possa viver desse mercado digital. Óbvio que trabalhando muito, né? Não tem como fazer dinheiro sem trabalhar. Bom, aqui é o nosso escritório, né? Quando eu digo meu, eu estou sendo injusto. Tem muita gente que vai trabalhar aqui. Tomando um chazinho aqui porque o negócio está frio. Aqui fica o nosso escritório, a nossa primeira estrutura de Dropshipping fica aqui também. Não são todos os funcionários que estão vindo trabalhar porque a gente ainda está na quarentena. Então, tem um pessoal que está trabalhando home office. Lá no fundo, se você olhar, tem o Thiago. Vocês que estão no Insta não vão conseguir ver, mas quem está no YouTube tem uma câmera wide aqui que mostra bastante coisa. Mas, ó, só para você que está no Insta e se quiser dar uma olhada. Lá no fundo ficou o Thiago. Essa aqui é a nossa salinha de gravação. Aqui é a nossa pequena cozinha. Tudo aqui é o nosso escritório, é bem maneiro. E eu vou estar contratando esse mês, já falei isso para vocês, os meus alunos para trabalharem com Dropshipping aqui no escritório. Eu vou fazer o formulário e vou passar aí para vocês. Espero que muitos alunos nossos aí tenham interesse em vir aqui trabalhar comigo. Fechou? Então, a nossa live de hoje, ela contempla aí um pouco da história de como eu fiz para começar no Dropshipping. E é isso que nós vamos falar agora. Deixa eu carregar o bagulhete aqui. Cadê, cadê? Compartilhar a minha tela. Ok, aqui. E vamos dar um play. Isso. Me dê um minutinho. Pera. Não. Ficou uma tela aqui na frente, povo. Mas eu já coloquei essa tela aqui para o canto. Agora sim. Agora eu tenho o controle. Deixa eu pegar o pessoal aqui. Já vou ler a cidade de vocês. Deixa eu mudar a câmera aqui. Tá aí, galera. Então, como eu iniciei no Dropshipping. Eu vou dizer uma coisa para vocês, cara. Foi num momento muito importante da minha vida. Porque eu estou trabalhando com o Dropshipping, com loja, tendo as minhas lojas rodando há um ano e meio, aproximadamente. Um ano e meio. Mas eu comecei a estudar o Dropshipping dois anos e meio atrás. Então, quando eu entrei no Dropshipping, eu tinha uma necessidade. E qual era a minha grande necessidade? Eu era um empresário. E como empresário, eu precisava fazer dinheiro. Essa é uma realidade, cara. Pô, a gente que está no mercado, a gente que paga conta, tem funcionário com carteira assinada. A gente tem que fazer dinheiro. Então, uma das necessidades da minha empresa, do meu negócio, era faturar mais. Eu tinha que continuar crescendo. Então, eu vi no Dropshipping uma grande oportunidade. Essa foi a verdade. Depois que eu identifiquei essa oportunidade, eu comecei a pesquisar. Deixa eu colocar aqui, que fica melhor para o pessoal do Insta ler. Isso. Eu comecei a pesquisar. E aí, eu pesquisei bastante sobre todo o assunto de Dropshipping. Comecei a conhecer os players. Comecei a ver quem estava trabalhando. Quem fazia venda. Quem tinha loja. E tudo isso foi me dando uma base. Para que eu pudesse realmente crescer nesse mercado. E aí, gente. Aí a conversa mudou, né? Quando eu comecei realmente a entender o que era o mercado de Dropshipping, eu comecei a traçar um planejamento. E isso eu vou mostrar para você como que você deve fazer aí hoje. Depois que eu tracei o meu planejamento, eu fiz a minha primeira estratégia. Eu defini um público que eu iria trabalhar. E eu comecei a fazer vendas de um produto. No formato grátis mais frete. Quem já ouviu falar desse formato aqui? Grátis mais frete. Muita gente critica. Muita gente fala mal. Realmente, o grátis mais frete, ele foi muito bom quando o dólar estava baixo. Porque você fazia a pessoa comprar na emoção. Hoje, com o dólar alto, não vale a pena mais trabalhar com o grátis mais frete. Não vale a pena. O mesmo esforço para você convencer uma pessoa que o produto é grátis. E você vender um produto de um valor agregado. É o mesmo esforço. Então, não vale a pena. As coisas, o mercado muda. E a gente vai se adaptando e mudando junto com o mercado. Então, no passo 3 foi quando eu realmente defini um público e comecei a trabalhar. E uma das coisas mais importantes que eu encontrei, que eu aprendi, e isso eu quero falar para você. É a abençoada da resiliência. E agora é um papo sério. Deixa eu voltar a câmera em mim aqui. Peraí. Gortando a câmera. Aqui, ó. Né? Então, o que é a abençoada da resiliência? Galera, coisas que eu aprendi trabalhando com dropshipping. Que, primeiro, não é fácil. Você vai querer desistir muitas vezes. Porque vai dinheiro, vai, sabe? É gente enchendo o saco. É dinheiro que sai do teu bolso. Enfim, é tanta coisa que você precisa se preocupar que não é fácil. Entendeu? Olha, a minha esposa amada. Te amo. Que bom que ela está aqui. Vai ficar até... Vou até me ajeitar aqui. Peraí. Nossa, como que é, né? Então, vou ter que me ajeitar. Ela apareceu aqui. Então, ó. Contando pra vocês, né? O que vocês precisam entender? Problema vocês vão ter. Galera, não é um mar de rosas. É extremamente complicado você trabalhar nesse mercado de drop. Porque quando você trabalha com dropshipping internacional, você tem que entender que o teu produto vai vir da China. Provavelmente é de lá que você esteja vendendo. Ele vai levar muito tempo pra chegar no Brasil. Vai levar muito tempo. E tem mais um detalhe. Pode ser que chegue estragado. Quantas vezes eu vi, né? Quantas vezes eu vi cliente escrevendo, entrando em contato com o suporte, falando o seguinte. Cara, eu quero meu dinheiro de volta. Eu comprei um drone e a hélice veio quebrada. Porque um dos produtos que eu mais vendi, até vou compartilhar com vocês aqui, ó. Galera, esse daqui, bati recorde, tá? Cadê? Não, não é esse. Cadê? Cadê o abençoado aqui? Deixa eu só ajeitar a janelinha aqui no canto. Achei. Esse aqui, ó. Gente, vou contar, deixa eu mostrar pra galera do Insta aqui, ó. Fiz muito dinheiro com esse produto aqui, ó. Mas muito dinheiro. Vocês não têm noção. Fiz muito dinheiro. Não tem do que reclamar, tá? Só que eu vou contar uma coisa pra vocês. Puxa, cara. Às vezes ia essa peça quebrada aqui, ó. Exatamente essa peça quebrada. E aí eu vou dizer pra vocês que, cara, vocês não têm noção da dor de cabeça. Da dor de cabeça quando chegava um drone quebrado. E às vezes não vem da China, não. Às vezes é porque ele é um produto sensível. Aí esse produto caía no correio. Aí a galera do correio acabava jogando, enfim, tratando do jeito que eles tratam, né? Não vou nem falar mal dos caras, porque os caras estão lá pra trabalhar, né? Não é fácil também estar na pele deles. Mas realmente eles não tinham um cuidado que precisava ter. E isso daqui chegava quebrado, gente. Vocês não têm noção da dor de cabeça. Então, basicamente, eu perdia. De verdade, eu perdi o produto. Acabou. Aí como que eu faço quando eu perco o produto? Aí vem o macetinho. Quando a gente perde o produto, o que a gente tem que fazer? A gente tem que solicitar pro cliente enviar pra tua casa e você devolve o dinheiro pra ele. É o que você tem que fazer. Aí digamos que você vendeu 100 drones desse. Eu vendi muito mais, cara. Olha, sem brincadeiras. Eu devo ter vendido uns 2.800 drones o ano passado. Calcula isso daí que você vai ver quanto que eu faturei. Bruto, né? Porque tem custo de anúncio, tudo. Assim, faturei bastante? Faturei. Mas vou contar pra vocês. Foi pepino, tá? Pelo menos 10% disso eu tive que devolver. Fora o reclame aqui, que eu tive que atender. E fora o Procon, que chegou quebrado, né? Gente, é que eu não tenho mais o vídeo aqui. Dá dó. Eu ria, né? Mas dá dó, porque o cara... Eu devolvi o dinheiro dele. Mas o cara me mandou um vídeo do drone, cara. O drone girava no chão. Ele não subia. Aí ele mandou um vídeo assim, falando assim... Pô, eu não comprei um carrinho controle remoto. Eu comprei um drone que voa. Cara, o cara tava muito puto comigo. Mas devolviu o dinheiro do cara. E, cara, esse é o jogo. Esse é o jogo. Você trabalhar com dropshipping, você tem que entender que você vai passar por isso. Agora, você acha que lojista... Vamos colocar lojista aí? Sei lá, Magazine Luiza, Americanas... Melhor, Americanas.com, eBay e outros não devolvem produtos? Você acha que eles não entregam produtos que quebram no caminho? Todo mundo passa por isso. Só que a grande sacada é como você lida com isso. Como você lida. Então, resiliência é muito importante. Porque a resiliência é uma habilidade que todo mundo tem. Só que alguns tem mais que os outros. Alguns tem resiliência na vida pessoal. Outros na vida profissional. Eu aprendi a ter na vida profissional. Então, assim... Na vida pessoal, eu me considero até meio fraco, às vezes. Eu sou um cara que... Eu sou muito sentimental. Mas na vida profissional, eu aprendi a ter resiliência. Então, gente... Problema... Vocês têm e vão ter. Mas o negócio é... Você vai desistir? Ou você vai refazer? Das 2.800 vendas, eu devolvi quase 300 drones. Você tem noção do que é devolver 300 drones? Quantos mil reais de prejuízo? Se eu não tivesse um caixa, eu tinha quebrado. Simples assim. Então, com isso, eu aprendi algumas coisas. Algumas coisas que me ajudaram a viver muito bem do mercado de drop. Eu comecei a selecionar... A selecionar o produto que me desse menos dor de cabeça. Então, eu comecei no drop assim... Quando eu comecei vendendo um drone... Eu vendia no Instagram... Inclusive, o meu vídeo do Instagram era a coisa mais simples do mundo. Tá? Deixa eu ver se eu acho ele aqui pra mostrar pra vocês. Coisa mais simples do mundo. Eu simplesmente falava... Ó, gostou desse drone? Arrasta pra cima. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. E eu vendi muito assim, cara. Muito, muito, muito. Vocês não têm noção. Deixa eu ver se eu acho no Mac. Queria mostrar aqui. Anúncio drone. Ó, achei. Inclusive, do outro drone. Esse outro drone que vocês vão ver... A gente vendeu durante o ano quase 1.600 unidades. Desse outro drone aqui. Tô carregando aqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês o anúncio. Olha aqui o anúnciozinho. Tá aí, ó. Deixa eu colocar aqui pro pessoal do Insta. Tá aqui. Só que vocês não vão ouvir o áudio dele aqui agora. Quem tá lá no YouTube tá ouvindo. Vocês não. Então, olha aqui. Esse era o drone, ó. Arrasta pra cima. Olha como que eu fiz o anúncio. Eu mostrei ele ali embaixo, funcionando. Tá? Eu fiz uma mesclagem. E isso aqui ajudou a converter demais. Vocês não tem noção de como isso converteu. Eu mostrei o drone ali embaixo. E a imagem dele em cima. Tá? É assim que eu fiz. Fiz muito dinheiro, cara. De muito, né? Com o famoso grátis mais frete lá. Fiz bastante dinheiro com isso. Então, não vou reclamar. Tá? Mas, gente. Isso é uma arte. Venda é uma arte. Então, dinheiro a gente faz. Só que você precisa entender que problema você vai ter. Você vai ter problema. E isso a tua cabeça tem que tá preparada. Tem que tá preparada. Ah, professor. O cara pediu reembolso. Eu desanimei. Pensa comigo. Pensa se o dono da Amazon, né? Ou o dono da... Sei lá. Do eBay. Da própria AliExpress. Dessas empresas que vendem esses produtos. Pensa se eles tivessem desistido. Porque o cliente pediu reembolso. Cara, a coisa mais normal do mundo é o cliente pedir reembolso. É normal. Inclusive, infoproduto. Quantos de vocês aí já pediram reembolso de um produto? Conta pra mim aí. Quantos de vocês já pediram reembolso de um produto aí? Comprou um produto, não gostou e pediu reembolso. Tá no teu direito? Eu já comprei treinamento que eu vou falar pra vocês, cara. Eu paguei caro e era muito ruim, cara. E pedi reembolso. Só que teve outras pessoas que compraram o mesmo treinamento e gostaram. Então também vai muito da tua experiência pessoal. Às vezes você não gosta. Eu vendo treinamento todo dia. Eu tenho reembolso. Todo dia eu tenho um reembolso pra dar. Todo santo dia. Porque a gente vende muito. Eu tô vendendo 200, 300 treinamentos por dia. Não só treinamentos, né? Como loja do Drop Full. Todos os produtos que a gente tem. A gente vende 200, 300 produtos por dia. Então todo dia eu tenho um reembolso, cara. É normal. E aí eu falo assim, ah, eu tive reembolso e por isso eu vou parar. Você não pode parar. Então a grande sacada que eu vejo hoje pra vocês no dropshipping é vocês encontrarem produtos que podem dar menos dor de cabeça. Que tipo de produto seria esse? Você sabia que tem gente fazendo horrores de dinheiro vendendo roupa feminina? Sim, roupa. Roupa. Roupa de verdade. Roupa não vai dar defeito. Ela pode vir rasgada. Só que, vou te falar o seguinte. Roupa você troca lá no AliExpress. Entendeu? Você consegue. Mas não precisa. Pega essa roupa pra você e vende de outro jeito. Faz um bazar. Se livra. Caso aconteça alguma coisa dela vir rasgada, etc. Mas eu digo assim, você não tem problema desde que você escolha produtos que te ajudem. Então se você fosse começar hoje no drop, eu vou te falar que tipo de produto eu te indicaria. Até estou aqui no AliExpress. Minha dica. Eu não estou falando pra você fazer. Mas eu indicaria produto com alto valor agregado. Percepção de valor. O que é percepção de valor? É a pessoa olhar pro teu produto. Ela bater o olho no teu produto. E falar assim, meu, isso aqui vale mais do que eu estou pagando. Você viu? Isso é percepção de valor. Outra coisa bacana aqui. Até alguém perguntou no YouTube. No caso de roupas. Deixa eu ver aqui. Tem problema com tamanho? Veja. Por lei. Pesquisa isso no Código de Defesa do Consumidor. A pessoa que compra uma roupa na internet, ela é obrigada a pedir o tamanho certo. Se ela pediu o tamanho errado, você não tem que devolver, a não ser que ela pague os custos. Por isso que tanta gente evita comprar roupa na internet. Tá bom? Isso por lei. Tá? Ficou mudo. Eita, nós. Ah, beleza, beleza. É que eu estava segurando na saída do áudio, gente. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Tá? Foi mal. Então, o que eu estava falando é o seguinte. Por lei, quem compra roupa é obrigatório fazer o pedido corretamente. Entendeu? Agora, se a pessoa pediu correto e você mandou errado, aí é você que tem que devolver o negócio pra ela. Tá? Então, uma dica que eu dou pra vocês aqui, analisando o AliExpress. Se eu fosse trabalhar com alguma coisa hoje. Ah, Luciano, eu quero começar hoje. Eu começaria com acessórios. Acessórios feminino. Cadê? Acessório feminino. Aqui, ó. Eu, de verdade, é a área que eu iria. Tá? Eu, realmente, eu trabalharia com isso aqui, cara. Acessórios femininos. Pra mim, essa daqui é a melhor área que tem hoje pra você fazer um bom dinheiro. Tá? Fica a dica pra você. Eu trabalharia. Tanto que, atualmente, por que que eu tô contratando aqui em Balneário? Nós temos a nossa empresa aqui de dropshipping. Isso aqui que vocês estão vendo é a nossa estrutura. E por que que eu tô contratando aqui? Porque eu vou ter várias lojas no ar, cada uma atendendo uma dor específica. É assim que eu vou trabalhar. Então, eu vou trabalhar com um público específico. Tá? Quando você define, né? Então, um dos segredos pra se trabalhar bem com dropshipping. É, vai chover loja com acessório. Ó, isso aqui é uma outra coisa aí que o Neto colocou. Que eu vou dizer pra vocês, tá? Não caiam nessa de chover loja, não, gente. De verdade. Tenta pensar fora da caixa. Qualquer coisa que você anuncia, você vende, cara. Qualquer coisa que você anuncia, você vende. Então, procure criar, ser criativo. Olha, eu tenho aluno fazendo dinheiro em áreas que você duvidaria. Que você fala, nossa, ele tá vendendo isso. É tipo eu falar pra você, ó. Eu tenho um aluno que vende, sabe o quê? Ferramentas. Ferramentas, cara. Essa que você encontra em qualquer esquina. Só que ele pega ferramentas que tem algumas skills. Tá? Pega ferramentas que tem ali, que mudam algumas habilidades. E, cara, tá vendendo todo dia e vendendo bem. Né? Então, é importante você ter essa noção. Galera, eu já vou abrir pra perguntas. Aí eu prometo que eu respondo vocês aí. Tá? Eu não sei se eu vou conseguir deixar o pessoal do Insta ver essa tela aqui. Me dá um minuto. Deixa eu ver se eu consigo posicionar aqui, de alguma maneira, essa câmera. Espere um pouco aqui, gente. Espere um pouco. Só pra eu ajeitar pra galera do Instagram aqui, ó. Tem que ter um jeito. Porque eu esqueci o tripé, gente. Esqueci. Faz parte. E como eu quero que vocês participem, eu estou me esforçando pra vocês participarem. Então, beleza. Aí eu acho que a galera do Instagram vai conseguir ver. Bom, galera aqui do YouTube. O que que eu faria pra fazer minhas primeiras vendas no dropshipping? Primeiro, definiria, definir um público. Tá? O que que é definir um público? Vamos colocar aqui, ó. Mulheres. Dentro de mulheres. 20, ó. 25 a... 24 a 35 anos, por exemplo. Tá aí. Eu definiria um público? É a primeira coisa que eu faria, gente. Tá? Outra coisa que eu faria. Produto. Produto para o público. Por que que eu começo primeiro pelo público, povo? Porque se você começar pelo produto, as chances de você errar são bem maiores. É muito melhor você definir o tal do avatar, você pegar e definir o avatar. Pô, eu vou trabalhar com esse tipo de mulher. E depois sair e pesquisar no Google o que que esse tipo de mulher compra, o que que ela gosta, o que que ela segue. Eu quero trabalhar com esse tipo de mulher. Ah, Luciano, mas como que a gente faz essa engenharia reversa aí? Vou mostrar pra você, ó. Você vem aqui e entra aqui no Audience Insights do Facebook, ó. Facebook Audience Insights. Ops, foi mal. Assustou, né? A galera do Instagram se assustou. Pera aí. Ó o Gabriel aí, ó. Se apresentando como gestor de tráfego. É, filhão. Já te indiquei, Gabriel. Ajuda esse povo a vender aí. Já vou responder vocês, gente. Esperem um pouquinho que eu já vou responder, tá? Se eu for parar e responder agora, eu não consigo. Então, olhando aqui no Audience Insights, você tira Estados Unidos, coloca aqui Brasil, é o país que você tá vendendo. Brasil, filho. Vamos, vamos. Brasil. País, região, Brasil. Tem 150 milhões de pessoas conectadas, tá bom? Aí você vai fazer o seguinte. Luciano, qual que é o tipo de público que você definiu mesmo? Tá aqui, ó. Eu defini mulheres de 25 a 35 anos. Então, beleza. Vamos tentar entender o que que essa moeirada de, perdão, de 24 a 35 faz no Facebook? Vamos tentar entender? Aí eu cliquei aqui, ó. Mulheres. Pronto. Nós estamos falando de um público de 25 milhões de pessoas. 25 milhões de pessoas. A partir de agora, eu começo a ter algumas informações relevantes. Eu sei relacionamento, ó, solteiro, né, noivo, 40%. Opa, aqui já me dá uma informação bacana. Mais 40%, ó, público selecionado é maior, né, do que comparado aos usuários normais do Facebook. Tá interessante, né? Aqui, ó, ensino médio, faculdade. Por que eu falei noivo, tá interessante? Meu, vem aqui e procura alguma coisa pra noiva. Vamos ver o que que tem aqui. Noiva. Noivado. Pronto. Mano, você tem que pensar fora da caixa. É assim que você faz dinheiro. Olha esses anéis com acabamento. Mano, isso aqui, meu Deus do céu, isso aqui se ia vender igual água. Isso aqui se ia vender igual água. E outra coisa, isso aqui não vai chegar amassado porque é pequenininho, não vai chegar com problema de tecnologia, né, não precisa voar, é só enfiar no dedo. Então, cara, pô, não... Olha isso. Isso é pensar fora da caixa. Entendeu? Dá uma pesquisada nesse trem aqui. Eu vou falar pra vocês. Venderia e venderia muito bem. Então, voltando lá. Então, eu descobri que nessa idade tem muita mulher noiva. Aí, cargo. Ó, vendas, comunidade de serviços sociais. Todas essas informações aqui te dão ideias pra você procurar produtos pra oferecer pra esse público. Então, ó, volta aqui. Volta em mim aqui, pequeno gafanhoto. Presta atenção aqui. Só tomar meu chazinho. Antes que esfri de vez. Então, olha aqui, pequeno gafanhoto. Eu tô colocando a câmera perto aqui, ó. Que é pra eu falar pra você e pros dois públicos de uma vez só. Tá bom? Opa. Tô fazendo cagada aqui. Pera aí. Aê. Aê. Pronto. Presta atenção no que eu vou falar pra você. É muito mais inteligente você definir um público, pesquisar produto pra vender pra aquele público, do que sair que nem um bobo, soltando produto na internet, metendo dinheiro pra caramba nesse produto pra ver se ele vai converter. Cês me entenderam? A maioria dos cursos que tem por aí ensinam vocês a fazer isso. Ah, pega um produto lá e queima dinheiro de tráfego. É óbvio, o dinheiro não é deles, é teu. É muito fácil mandar vocês queimar dinheiro de tráfego. Agora, vamos fazer a coisa certa? Vamos escolher um público e vamos trabalhar produtos pra esse público? Você vai acertar mais rápido, vai gastar menos e vai fazer mais dinheiro. E olha, essa dica foi de graça pra você, hein? Deixa o like aí. Eu não tô vendo vocês dar like. Dá like nesse trem aí, porque eu tô dando o meu melhor aqui. E só essa dica que eu te passei vai fazer você fazer muito dinheiro. E eu não vou ganhar um centavo. Então assim, o que eu tô cobrando de você é like. Dá like, senta o dedo no like aí. Ajuda nós aí, ajuda o canal da gente a crescer. Então vamos ver aqui. Gente, eu já vou liberar pra vocês, já vou liberar pra vocês fazerem perguntas. Tá bom? Eu já libero. Por favor, guarda as perguntas, que senão eu não dou conta. Daí na hora que eu liberar eu prometo que eu vou responder todo mundo. Fica de olho aí, já vou liberar as perguntas. Fechou? Então senta o dedo no like aí, povo. Ajuda nós aí. Ajuda. Ajuda o tiozinho aqui. Vamos lá. Curtidas na página. Outra coisa. Eu defini aquele público, não defini? Então agora eu vou fazer o seguinte, ó. Curtidas na página. Que tipo de páginas essa mulherada tá curtindo? Olha, gente, fala sério, hein. Eu não... Não é combinado. Não é combinado. Foi por acaso. Dá uma olhada na primeira página aqui, ó. Que página que é essa aqui? E acessórios. Mas é lógico que não é combinado, mas por que que eu não errei? Porque eu vendo acessórios. E bastante. Então eu te entreguei de mão beijada o público que compra. Entendeu? Acabou. Sabe? É só pra vocês entenderem. Tá aí, ó. Eu te entreguei o público. Mulher de 24 a 35 anos, filhão. Vai pra cima. Só que não adianta... Olha, outra coisa. 50 tons de cinza. Ou seja, brinquedinhos também vende bem. Só que você tem que ter cuidado pra anunciar, né? E quando eu digo brinquedinho, não tô falando só brinquedinho sexual. Tem vários tipos de brinquedos pra casais, tal. Pra namorado, enfim. Tem um monte de coisa legal que você pode achar. Que não seja explícito. Tá? Dá pra você anunciar. E aí eu vou resolver um problema pra você. Vou resolver um super problema pra você que é... Cara, isso aqui que eu vou passar pra você vale ouro. Presta atenção aqui em mim de novo. Esse problema que eu vou resolver pra você vale ouro. Você já ouviu falar que o Facebook bloqueia muitas contas? Pô, o Facebook bloqueia conta de anúncio a torto e a direito. O Facebook toda hora bloqueia conta de anúncio, né? É um estresse lascado pra você, pra mim, pra todo mundo. Então eu vou contar uma coisa pra você. Se você fizer o que eu vou te ensinar agora, nesse momento, você vai evitar em 90%, não vou falar 99% porque o Facebook é instável, né? O Zuckerberg dá um espirro, é capaz de bloquear até a minha live aqui. Então assim, 90% dos problemas você vai conseguir resolver se você fizer o que eu vou falar agora. E aí você deve estar pensando, nossa, ele sabe o botão mágico. Ele aprendeu... Querido, eu vou contar uma coisa pra vocês. Quem tem botão mágico é videogame. Tá jogando Mario. Aí se você for jogar Mario no videogame, você vai ter botão mágico. Não existe botão mágico. O que existe é muito trabalho. E a galera não conta isso pra vocês. Mas se vocês fizerem o que eu vou fazer aqui agora, vocês vão conseguir, vocês vão conseguir de verdade fazer anúncios sem ser bloqueados. Tá? Então vamos lá. Presta atenção. Sai da vida do botão mágico aí, meu povo. Sai dessa vida. Não existe botão mágico. Nós não estamos falando em vender acessórios? Estamos, não estamos? Então nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu fazer algumas pesquisas aqui. Vou deixar o pessoal aqui do Insta. Pera aí, Instagram. Pera aí. Vou tentar deixar vocês aqui, ó. Mais confortáveis. Isso. Vocês estão olhando lá. Eu prometo pra vocês que eu vou trazer o tripé, tá? Amanhã, sexta-feira tem mais aula. Eu trago o tripézinho aqui pra vocês. Deixa eu virar a câmera aqui pro Insta. Isso. Bom, como que... Primeiro, você vai precisar fazer o quê? Um benchmark. O que é um benchmark? Olhar quem já está anunciando. Então você vem aqui no Google e coloca Biblioteca de Anúncios do Facebook. Aqui, ó. Biblioteca de Anúncios do Facebook. Entra nessa Biblioteca de Anúncios. Olha, eu já falei em outras lives sobre isso. Só que eu insisto, né? Só que eu insisto pra vocês fazerem isso daqui, porque isso daqui muda o jogo da gente. Tá? Então, vamos ver aqui. Biblioteca de Anúncios. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ele mudou. Biblioteca. Ok. Termas. Procurar todos. Vamos ver aqui, ó. Vamos procurar todos. Vamos colocar aqui, ó. Acessórios. Acessórios. Maria Cereja Acessórios. Vamos ver o que tem nela? Opa! Já descobri o seguinte, ó. Ela tem campanha rodando. Como que você faz pra não ser bloqueado, querido? Como que você faz? Deixa eu... Eu vou falar, mas você tem que estar olhando na minha cara, pra você não fazer merda. Porque depois se você faz merda, a culpa é minha, né? Então, peraí, volta pra cá, ó. Pra vocês não fazer merda. Presta atenção. Vocês vão fazer um benchmark. Vocês vão ver a copy que a pessoa está vendendo. Vocês vão avaliar o criativo e a copy que a pessoa está vendendo. E a data que começou a vender esse criativo e copy. Se tiver mais de 10 dias no ar, melhor ainda. Significa que o Facebook aprovou tudo. Palavra por palavra, tá? E... É, o Rogério tá me sacaneando. Alguém me manda uma loja de dropshipping pra comprar um tripé. Pô, me zoou, me zoou. Eu mereci, eu mereci, eu esqueci. Tá? Então, ó. Então, presta atenção, tá? Você vai copiar ali, passo a passo, de como ela fez. Eu não tô mandando você copiar o texto. Veja o que ela escreveu e utilize adjetivos disso daí. Comece a avaliar, fazer um texto parecido. Entendeu? Beleza? Ó, se alguém tiver uma loja de tripé, manda o link que eu compro. Só de vergonha. Tá? Então, assim. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu não tô falando pra vocês entrarem ali e copiar o criativo, dar um print screen. Não. Eu tô falando pra vocês lerem e criarem um anúncio semelhante àqueles que vocês vão ver, que isso vai fazer com que vocês não tenham bloqueio. Porque o robô do Facebook, ele já aprovou uma vez aquela linha de pensamento de texto. Ele já aprovou aquela linha de criativo. Se você seguir a mesma linha, meu amigo, você não vai ter bloqueio nunca mais na tua vida. Mais uma dica de graça pra vocês, hein? E vou falar, hein? Sexta-feira a aula vai ser muito... Nossa, cara. A aula de sexta-feira. Eu quero ver vocês aqui sexta-feira. Vocês vão curtir demais. Então, voltando aqui. Vamos voltar lá. Fechando. Continuando aqui, ó. Só clicando aqui. Pronto. Então, vocês viram, ó. Ela trabalha com acessórios. E aqui, você consegue ter noção de criativo. Olha esse criativo de carrossel. Provavelmente, isso daqui tá vendendo, ó. Desde 24 de junho. Tudo bem, né? Não tem tanto tempo assim, mas tá funcionando. Tá vendo? Tá funcionando. Tá? Então, é muito importante você fazer pesquisas aqui. Vamos ver aqui outras lojas de acessórios. Eu peguei a Maria Cereja. Deixa eu pegar essa La Rousie. Aqui, ó. La Rousie acessórios. Tem anúncio no ar também. Olha que interessante. Né? Tá vendendo bota. Butinão. Nossa, ó. Isso daqui vai de presente pra vocês. Se vocês... Gente, bota vende muito. Bota vende muito. Tá? Fica aí. Fica aí pra vocês de presente. Né? Copa do tripé. Já passou vergonha? Ó, gostei. Já passou vergonha justificando durante as suas lives? Seus problemas acabaram. É nóis, tio. É isso aí, Rogério. Levei, né? Levei na cabeça, viu? Tamo junto. Então, ó. Outra coisa que tá vendendo bem, né? São essas cozicas aqui de lã. Isso aqui... Gente, vocês podem até não acreditar, mas isso aqui tem na China, tá? Tem tudo lá. Olha isso daqui, cara. Né? Ó, pachimina. Isso aqui você deve achar lá. Vamos ver se a gente acha esse bagulho lá no AliExpress. Pachiminas. Deixa eu vir aqui. Vamos lá. AliExpress. Me ajude. Me ajude. Não, errei. Então, pachi... Ó, achei. Pachimina, inverno, luxo. Vamos ver o que tem aqui. Olha isso, galera. Olha, olha isso daqui. Então, óbvio, né? Tem uns que estão caros, outros que estão baratos. Você vai ter que achar. Mas esse aqui eu achei da hora por quinzão, hein? Mas olha o envio. Dá pra enviar três. Ó, agora entra o macete pra vocês. Não é 44 o envio? Cara, venda por 120, três desse. Porque aproveita o mesmo envio. Então você começa a fazer dinheiro, cara. É estratégia, filho. É estratégia, é estratégia. Tudo na vida é estratégia, né? É, vocês estão começando a entender, né? Estão começando a entender o jogo aqui. Então tá aí, ó. Pachimina. Você tem, você pode comprar dos mais baratos e vender e fazer um bom dinheiro. Fechou? Então é isso, gente. Uma das coisas que eu faço realmente a trabalhar é definir um público, definir um produto pro público. Nesse caso aqui, acessórios. Aí eu vou pesquisar. Ó, eu pesquiso. Só deixa eu soltar o celular aqui, porque senão eu não consigo. Deixa eu virar. Matei! Alguém se machucou aí no Instagram? Todo mundo bem? Fala comigo. Vocês estão bem? Ninguém se machucou? Ninguém caiu da cadeira com susto? Tá tudo mundo bem, né? Então beleza. Então fechou. Cagada minha. Vamos lá. Então ó, eu defini um público. Aí o produto pro público, tá? E aí aqui ó, o que que eu faço? Vejo interesses do público. Eu vou lá na onde? No Audience Insight. Vejo os interesses do público. Público, ó. Tá? Depois que eu vejo o interesse, eu defino o que? Uma estratégia de venda. Viu o interesse? Aqui ó, estratégia de vendas. E ó, vou dar uma estratégia de vendas fresquinha pra vocês. Vender burca, né Jair? Isso vende também. Grande Silvia, vamos fazer um churrascão de novo, filho. Final do ano nós vamos ter uma imersão aqui. Nós vamos ter uma imersão. Fica tranquilo. O pessoal do Insta ali levou o maior susto, hein? Então vamos ver aqui, ó. Pera aí. Já abro pra perguntas. Esperem aí, tô finalizando aqui a minha ideia. Senão eu perco o fio da meada aqui. Gente, eu tô sem vinho. Nessa hora eu não posso tomar vinho. Só posso tomar chá. Então, sem vinho eu raciocino devagar. Pera aí. Se eu tomar vinho agora, minha mãe é minha interna. Então vamos lá. Presta atenção aqui, ó. Tá? Presta atenção. Deixa eu ver aqui. Defini um público, produto pro público, estratégia de vendas e o interesse lá. Beleza. Estratégia de vendas. Eu sei que muitos de vocês pensam já em ter o site. Pô, tenho que fazer um site, tenho que fazer um site. E olha, fazer um site não é ruim. Presta atenção aqui em mim. Fazer um site é o certo, inclusive. Tá? Olha aqui, ó. Pessoal, YouTube e Instagram juntinhos aqui. Fazer um site é o certo. Você tem que fazer um site, realmente. Só que, quando a gente tá começando, às vezes a gente quer testar o produto antes de fazer um site. Até, em vez de eu sair pagando Shopify, eu quero testar o produto. E é isso que eu gosto de falar pra vocês. Eu prefiro pensar fora da caixa. Tá? Fora da caixa. Porque, na maioria dos cursos por aí, até mentorias, sabe qual que é a primeira coisa que o cara faz você fazer? Gastar dinheiro. Faz você criar uma loja no Shopify que custa 150 reais por mês, mais um monte de plugin. E quando você vê, você começou teu negócio devendo duzentão. Você nem vendeu ainda. E eu prefiro que vocês aprendam a vender pelo WhatsApp. Eu falo muito isso pros meus alunos. Ó, tem duas coisas que vocês têm que aprender de verdade, tá? Primeiro, vender por WhatsApp. Isso é a coisa número um. Qual que é a coisa número um? Vender por WhatsApp. Então, vamos colocar aqui na estratégia de vendas. Tá? Ó, WhatsApp. WPP. Qual que é a segunda coisa? Chatbot. Pronto. Galera, eu faço muita grana com essas estruturas de chatbot que você tá vendo aqui. Muita grana, tá? Dá pra você fazer dinheiro só com chatbot e só com WhatsApp. Sem precisar ter site. Ah, Luciano, mas como que eu faço pro cara comprar? Bom, na época, eu usava o PagSeguro. Eu criava um link de pagamento no PagSeguro e mandava pro cliente. Ele pagava lá. Mas vocês vão usar o BravaPay. Assim que o BravaPay for lançado, eu vou permitir vocês terem links de pagamento. Então, vocês vão fazer um link com valor, manda pro cliente pelo WhatsApp, ele paga, você recebe na hora. Tá? É isso que nós vamos fazer. Cara, o WhatsApp é vida. Só que o WhatsApp não dá escala. O que que é não dar escala? Pô, você não vai atender 50 pessoas por dia no WhatsApp, 100 pessoas por dia? 50 até vai. Mas 100 pessoas por dia é muita gente. Só que qual que é a vantagem de vender no WhatsApp? Presta atenção aqui, gente. Presta atenção que isso aqui vale ouro, que é pra fechar a live. Aí nós vamos acabar aqui também pra última dica do dia. Tá? Sexta-feira tem mais. Mas é a última dica do dia. Anunciar pro WhatsApp é quase de graça. É muito barato. Vocês não tem noção de quanto é barato. Eu fiz uma aula pra um aluno nosso, pra ele vender carro pelo WhatsApp. Então ele começou a prestar serviço. Isso é drop service já. Já é drop service que tem a ver com o que vocês gostam de dropshipping. E eu ensino isso pros meus mentorados. Então esse aluno nosso, ele fechou com lojas de carro na cidade dele e ele precisava vender os carros. Tá? Ele vendeu vários carros em um mês, utilizando apenas o WhatsApp. Então vale muito a pena você olhar pro WhatsApp e pensar na escala. Não na escala de, ah, vou fazer mil vendas. Não, você não consegue. Você não dá conta de atender. Mas se você quiser fazer dez vendas por dia, você faz no WhatsApp tranquilo. Se você quiser fazer mais, trinta vendas por dia. Trinta. Você faz no WhatsApp tranquilo. Só que você vai ter que trabalhar, filhão. É. Não te contei? É. Infelizmente o dropshipping a gente tem que trabalhar. Não dá. Não tem como fazer pirâmide. Não tem como indicar pro teu amigo. Não tem. Você vai ter que trabalhar. Tá bom? É a única parte ruim de fazer dinheiro. O que eu aprendi é que a gente tem que trabalhar. Eu nunca consegui fazer de outro jeito. Tá bom? Então assim, dropshipping você vai ter que trabalhar. Só que se você fizer a estratégia de WhatsApp. Ó, você faz um anúncio legal. Um criativo legal. Solta no Facebook e no Instagram daquele arrasta pra cima. Leva pro WhatsApp e você vai converter. E aí, depois que você converter, você vai me agradecer. Porque você vai fazer muito dinheiro. Tá bom? E ó, trinta vendas por dia. Vamos supor que você tá aí já vendendo um produto aí de duzentos reais. Desses duzentos reais, sobe vinte por cento líquido pra você. Nós estamos falando de quarenta reais. Trinta vendas por dia são mil e duzentos reais no teu bolso. Eu acho que vale a pena olhar pro WhatsApp, pelo menos pra começar. É claro que quando você precisar escalar, você vai ter loja, você vai ter tudo. E aí você vai pra outro nível. Fechou? Entenderam? Mas isso é outro nível que vem depois. Tá bom? Então agora, conta pra nós aí qual é a sua dúvida. Eu vou dar uns dez minutinhos e vou responder a vocês tudo aqui. Grande Luiz! Grande Luiz, meu irmão! Como que você tá, querido? Espero que esteja muito bem. Gente, ó, o Luiz, se você tá precisando fazer venda, precisa de um cara pra te ajudar em lançamento, chama esse Luiz Gindro aí, porque o cara é fera. Ele já me ajudou em alguns lançamentos. Gente de confiança, a gente tem que indicar. Tem alguma aula sua no YouTube falando sobre oferta? Alisson, tem? Lá no meu canal do YouTube tem sim. Entra lá, pesquisa, assiste toda a minha playlist lá, que tem aula de oferta, sim. É que eu agora de cabeça não sei te falar. Cara, segredo do tráfego é teste. Esse é o segredo do tráfego. Testar. Você vai testar público. Então quanto mais você testa, mais você é certa. Puta, tem três câmeras agora, não sei pra onde eu olho, gente. Foi mal. Deixa eu ajeitar aqui. Ó, o pessoal do Insta, olhem em mim, mas eu não vou estar olhando pra vocês, mas tô respondendo vocês aí também. Abraço pra Birigui. É nóis. É nóis. É aqui perto, hein? Você tá pertinho de mim, tô em Balneário? Ei, tá ventando muito em Birigui? Conta pra nós, hein. Deixa eu ver as perguntas aqui no YouTube. Luciano, o nome da loja influencia? Cara, o nome da loja não. Mas o que que influencia? Ter os contatos da loja muito claro, ter o atendimento rápido, né? Então a pessoa vê que é uma loja de verdade. O que que tem acontecido muito no Brasil? Tem gente montando loja pra roubar, né? Tem gente que monta loja, vende e não entrega. Cara, isso tá acontecendo a rodo no Brasil. Então, quanto mais real você deixa o negócio, mais você vai vender. Edilson, eu vou fazer melhor. O Edilson tá pedindo pra eu deixar uma estrutura de teste. Você vai entrar no YouTube agora e vai digitar Teste Espartano Luciano Augusto. Tem toda a minha estrutura de teste lá pra você. Assiste lá que você vai curtir. Muito conteúdo, muito conteúdo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Professor, eu vou fazer um 5-1 com o CBO. Quanto mínimo de orçamento? Cara, eu vou falar o seguinte, Paulo. O Facebook muda muito, né? Eu não faria um CBO hoje com menos de 50 reais dia. Não faria. Porque eu acho muito pouco dinheiro pra utilizar o poder do CBO. Tá? Dá pra fazer um site pelo WordPress? Com certeza, Renato. Você pode fazer um site pelo WordPress. Pra começar, loja nichada ou genérica? Eu prefiro loja genérica. Eu prefiro. Por exemplo, eu falei acessórios. Mas eu não falei qual tipo de acessório. Entendeu? Porque aí você tem a possibilidade de vender muito. Essa que é a sacada. Loja genérica. Com toda a certeza. Né? Ah, quando que eu vou nichar? Se você descobrir que tá vendendo pra uma idade específica, um tipo de produto específico, aí você tem tudo pra nichar e arrebentar. Aí você pode partir pra landing page, fazer uma landing page do produto. E isso começa o processo de escala. Tá bom? Gabriel, o Covid atrapalhou muito? Gabriel, as vendas não atrapalhou. Eu vou ser honesto pra você. Se eu falar pra você que atrapalhou as vendas, eu tô sendo hipócrita. Não atrapalhou. Pelo contrário. A gente tá vendendo muito mais. Mas o que que atrapalhou, cara? A entrega. Essa demora, a gente teve mais cliente insatisfeito. Teve mais cliente reclamando. Então a gente teve que gastar dinheiro com o quê? Com atendimento. E é ruim, né? Porque quando você tem que gastar mais dinheiro e não ganha, você pode ir pro prejuízo. A gente não foi pro prejuízo. Mas, porque eu já tenho equipe. Mas se eu não tivesse equipe, eu teria que contratar uma equipe. Então, provavelmente, eu já ia operar meio que no prejuízo. E é isso. A entrega realmente tá tensa. Deixa eu ver aqui, ó. Preciso trabalhar muito. Tarsio, isso aí. Preciso trabalhar muito mesmo. A live vai ficar salva. Lívia, professor, já preciso ter página no Facebook? É bom você ter página, sim. Apesar que o teu perfil pessoal, você consegue... Você consegue entrar no Audience Insight, tá? Mas você tem que ter página pra anunciar. Não tem pra onde correr. Lucas Lazarotto. Vender tênis dá dinheiro? Dá. Muito dinheiro. Eu só indico pra você uma coisa, Lucas. Evita vender falsificação. Falsificação vai dar dinheiro. Mas também, meu amigo, se te pegarem, cara, é cadeia. É complicado. Evita... É processo e cadeia. Evita trabalhar com falsificação. Foge disso. Quer vender tênis? Tem um monte de tênis da hora lá no AliExpress. Mas tênis bonito mesmo. que são muito parecidos com tênis originais, mas não tem marca. Você não vai pegar um tênis smike. Em vez de ter um Nike, você vende um smike com símbolo. Não, não é isso que eu tô te falando. Tô falando que tem outros modelos de sapatênis, tênis, sapato de couro. Tem muita coisa legal que você pode fazer muito dinheiro lá sem trabalhar com falsificação. Judite, ramo óptico, eu não conheço. A gente teria que pesquisar. Tá bom? Por isso que eu não consigo opinar pra você agora. Quando abre a mentoria... Ariel, a mentoria vai abrir em novembro. Eu tenho aberto a mentoria Vivendo de Dope duas vezes por ano apenas, tá? Porque geralmente entra muito aluno. E a gente não dá conta de atender. E o ano passado eu tive uma experiência ruim. Eu abri ela duas vezes em seis meses. E foi ruim. Teve muito aluno que ficou chateado. Tive até reembolso, pra você ter noção. Porque realmente eu não dei conta. Muita gente. Então eu decidi abrir duas vezes no ano a mentoria. Tá bom? Eu vou ter uma oportunidade de mentoria tete a tete. Tipo assim, só eu, você e tua loja. Pra gente construir a tua loja e fazer venda durante um mês. A gente vai trabalhar juntos. Eu vou ter essa possibilidade. Mas ainda não está aberto. Tá bom? Mas é um outro projeto onde a gente vai ter uma hora semanal. Nós vamos sentar juntos e trabalhar juntos. Tá? Vamos lá. A live fica gravada assim, mestre? Fica assim. Igor, comecei loja genérica. Posso assim segmentar o público? Pode? Claro que pode, cara. É isso aí. Galera do Insta, espera um pouquinho que eu já respondo vocês. Só responder aqui, ó. José Júnior, eu sou afiliado na Hotmart, mas tive vários problemas de pessoas que desistiram da compra e do checkout caindo aí. reduz. José, na verdade, a gente saiu da Hotmart com esse produto. É só por isso. Então, o que eu peço pra você fazer? Entre em contato com o nosso suporte, se afilia ao produto certo. Tá bom? E aí você não vai ter dor de cabeça. E eu quero que você esteja com a gente vendendo aí. Nós temos produtos até melhores do que esse hoje pra você vender e fazer dinheiro com a gente. Tamo junto. Vender pelo Whats, Renato? Você faz um anúncio, leva a pessoa pro Whats e faz a venda. É sossegado. Não tem erro. Josué, você comprou o Drop Full. Obrigado pelo feedback, cara. Valeu mesmo, Josué. E nós vamos começar a dar umas aulas gratuitas pra vocês ao vivo. Agora é a galera do Drop Full. Tamo junto. Deixa eu ver aqui, ó. R$25,00. Quantos conjuntos? Alisson, com o dólar no valor que tá, R$25,00 já não dá mais. Você vai ter que ter pelo menos R$30,00 pra ter cinco conjuntos de anúncios. Tá bom? BS Trade, o afiliado Black, ele vai abrir na próxima semana, se eu não me engano. Segunda-feira, acho que ele já vai estar aberto. Aí eu informo vocês. Tá? Entendendo de métricas, mineração, consigo começar com R$1.000,00? Fredson, Drop Shipping com R$1.000,00 eu acho muito pouco, cara. De verdade. Eu acho que o cara que fala pra você que você pode começar com R$1.000,00 é porque ele quer vender o curso dele. Ele tá cagando pra se você vai conseguir ou não vai. Porque R$1.000,00, cara, no Drop Shipping não gira. Não gira. Não gira. Se prepara pra uns R$3.000,00 pra testar. Esses R$3.000,00 é pra queimar. É pra testar. Ouviu? Então, confia no que eu tô te falando. Eu sou skin de game. Eu tenho loja. Os alunos que vierem aqui vão conhecer minhas lojas. E não é uma, não. Tenho várias. Eu quero bater sete dígitos por mês de venda com as minhas lojas. Então, assim, a gente vive disso. A gente tem um escritório de Drop Shipping aqui. E eu digo pra vocês, o cara que fala pra você, ah, com R$1.000,00, com R$1.500,00, você vive de Drop Shipping? É mentira. Ele tá fazendo isso pra te vender alguma coisa. Você só não descobriu o que ainda. Mas você vai descobrir em breve. O jogo é outro, galera. O jogo de quem vive disso é outro. Não é fácil. Agora, é possível? É possível. Eu tenho alunos da minha mentoria que estão batendo um milhão mês. Alunos da minha mentoria estão faturando mais que eu. Por quê? Porque o meu foco não era crescer minhas lojas. Agora se tornou. Agora eu quero chegar lá num milhão mês também. Aliás, passar do um milhão mês só com as minhas lojas. Mas eu não vou reclamar, glória a Deus, o que eu ganho paga minhas contas. Mas é óbvio que eu também quero chegar lá. Se o meu aluno chegou, por que eu não posso chegar? O que me impede? Então, vamos lá. Renato, tem alguma estratégia no seu canal do YouTube? Tem várias, Renatão. Dá uma pesquisada aí. Renato, eu fiz um workshop de duas horas e meia onde eu ensino a vender pelo WhatsApp. Vai lá, meu filho. Vai lá, que tá aqui no meu YouTube. Tá no meu canal do YouTube. Lourdes, eu quero uma loja na sua plataforma. Vamos junto, Lourdes. Digita aí dropfull.com.br. Conhece a nossa plataforma lá. Você vai curtir. Agora deixa eu responder a galera do Insta aqui. Pera aí, meu povo. É muita coisa. Professor, como faria para vender joias mais caras em escala? André, aí você usa site mesmo. Aí você tem que ter loja, vitrine, as joias, tudo bonitinho. Aí você vai partir para o site. aí você vai vender em escala. Mas você pode começar vendendo no WhatsApp, sem loja, que é para você conhecer o público. Eu prefiro fazer assim. E depois você parte para a loja. Fechou? Qual será o valor da mentoria tete-a-tete? Oficial Leandro. Leandro, eu não tenho ainda isso definido, mas vai ficar entre seis e sete mil reais. Só que isso, eu vou te dar loja, produto, hospedagem por um ano. Você não vai gastar com Shopify, com nada. Você vai ter isso tudo por um ano com a gente. Dentro do nosso servidor, óbvio. E toda a estratégia, um mês de acompanhamento. Mas eu não fechei o valor ainda, porque isso ainda vai para o mercado. Elan, os envios normalizaram. Só que assim, é aquele falso normal. Por que falso normal? Porque está demorando ainda. Tem muita coisa acumulada. Então, vai demorar. Eu digo para você que só vai ficar 100% no ano que vem. Que também não vai mudar muita coisa. Já demorava 60 dias. Agora está demorando 90. Ano que vem volta para 60. Bom se fosse assim, né? Ano que vem volta para 10 dias. Não, não vou te iludir. A nossa realidade é dura. Galera, eu vou pedir uma gentileza para vocês. Eu preciso terminar. Nós estamos juntos. Obrigado. Ó, o David Bayer. Meu irmão, é nóis. Como que está a Europa? Conta para nós aí, ó. Sei que você está morando aí, filhão. Pô, aproveite, cara. Aproveite. Eu estou com o meu visto quase aprovado. Qual é a relação para o Wix e para o .com? Ali? Ali é o seguinte, o Wix ele é muito bom, cara. Ele faz teu site, ele faz loja, ele faz tudo. Eu seria injusto se eu falasse para você que o Wix é uma porcaria. Não é. Só que ele não é feito para dropshipping. Então ele não tem tanto plugin, ele não tem tanto recurso, ele não vive dropshipping. Ele é apenas um construtor de website, mas você pode usar ele, entendeu? Mas se você não quiser, pode usar Shopify, pode usar Uberflow, Dropfull, WordPress, aí tem um monte de opção. Tá bom? Então é isso. Então é isso, galera. Bastante pergunta aqui, mas eu digo para vocês o seguinte, tá? que se vocês procurarem aqui no meu canal do YouTube, tudo isso aqui que eu falei eu estou ensinando de graça ali. Vai para o YouTube, faz uma pesquisa. Sexta-feira, gente, convite para vocês. Sexta-feira, sexta-feira, eu vou fazer uma live, uma e meia, com alunos meus que estão fazendo muito dinheiro no Drop Service. Eu quero que vocês pensem fora da caixa. E vocês vão entender que o conhecimento que vocês têm de dropshipping, de mercado de afiliados, se bem aplicado, tá? Se bem aplicado, cria um negócio para você viver de internet. Não estou dizendo que é fácil. Alguns vão falhar e outros vão conseguir. Por isso que eu falei da resiliência. Aqueles que falharem e desistirem nunca mais vão voltar para o jogo. Aqueles que falharem e persistirem vão vencer. Porque esse é o jogo, cara. Infelizmente, a vida é assim. Eu nunca conheci nada que a gente consiga as coisas de uma hora para a outra. Até para nascer a gente tem que esperar nove meses. Então, filho, você quer enriquecer, quer criar uma renda, você vai ter que esperar o tempo certo que você vai levar. E cada um amadurece em um tempo. Alguns conseguem viver disso em um mês, outros levam oito meses. Mas o fato é, se não desistir, vai conseguir. Fechou? Tamo junto? Então, é isso aí. Ô, Felipe, tá me devendo já. Pode anotar esse Blue Labo aí, ó. Você já tá me devendo, filho. Faturar mais de cinco mil por mês, você não... Nossa, isso aí é suce. Acredita no que eu tô te falando. Desde que você tenha estratégia pronta, um WhatsApp, um produto legal, você consegue fazer cinco mil no mês trabalhando muito. Mas você tem que ter o quê? Dinheiro para tráfego. Quanto que eu falei? Três mil reais. Ah, Luciana, mas eu só tenho quinhentão para tráfego. Guarda. Guarda pelo seguinte, se você entrar com quinhentos reais nesse jogo, você perdeu quinhentos reais. Simples assim. Não adianta chorar. Simplesmente perdeu. Ah, mas o guru falou que eu consigo viver disso com mil e quinhentos reais. Ele falou isso... Ó, deixa eu contar pra você. Eu vou falar bem baixinho, ó. Ele falou isso só pra te vender a mentoria dele. Não espalha, viu, gente? Só entre nós aqui. Não conta isso, tá bom? Então, assim, ó. Tô falando pra vocês que não dá. Fechou? Então, tamo junto. Deus abençoe vocês. Sexta-feira eu quero ver vocês aqui, hein? Sexta-feira. Deixa eu ir lá. Deixa eu finalizar esse trem aqui agora. Fui. Vocês do YouTube fiquem com Deus e até sexta. Valeu, galera.